A Secretaria de Habitação e Saneamento do Estado criou agora pela manhã um grupo de trabalho para discutir as desocupações de áreas públicas e privadas no Estado. A Procuradoria-Geral do Estado faz parte do grupo de trabalho e vai encaminhar ao Poder Judiciário uma petição solicitada para a reintegração de posse do terreno da Avipal em Porto Alegre, prevista para a próxima terça-feira, seja realizada somente daqui a 90 dias. A Lei Maria da Penha, que completou oito anos ontem, está ajudando a tornar visita contra as mulheres e a punir agressores para o combate. Mas o combate à discriminação de gênero e seus efeitos passa também por uma luta simbólica, que inclui a maneira como falamos sobre homens e mulheres. Tem coisas que a gente fala sem perceber o que as palavras podem dizer. A homem de rua remete a mendigo, mas a mulher de rua é prostituta. Um homem, de repente, que se solta e viaja para muitos lugares, ou pode ser também um homem cachorro? E mulher do mundo? Mulher do mundo prostituta. Todos foram ao Grenal? Na sua cabeça está, quando eu falo isso, está incluído as mulheres? Todos foram ao Grenal? Acho que sim, inclui, né? Para mim é geral, né? Todas essas formas de falar são vistas pelo movimento das mulheres como uma maneira de reproduzir as relações de poder que existem entre homens e mulheres e, por isso, devem ser evitadas. A ideia era reunir essas expressões numa pequena cartilha, mas foram tantos os exemplos que eles se transformaram neste manual, que vai ser distribuído para os servidores públicos e as servidoras públicas do Estado. Um dos mitos que o manual procura derrubar é o uso do masculino para indicar homens e mulheres. Ele também traz sugestões de como usar uma linguagem que inclua todos e todas. Em sala de aula, a professora, em vez de dizer, aqueles que já terminaram a prova podem assinar o livro de presença, pode dizer quem já terminou a prova. Mas será que isso faz diferença? Uma das consultoras do manual afirma que sim. É uma violência contra uma mulher se você simbolicamente a apaga da história ou a chama daquilo que ela não é, ou não a chama daquilo que ela é. Então, a luta por desocultar as mulheres, desocultar o feminino e dar o mesmo valor para o feminino e o masculino é uma prática democrática que muda a cultura. O manual é parte de uma ação maior que prevê também a mudança de todas as comunicações oficiais do governo do Estado. Nós entendemos que passa por um processo de autofiscalizatório para que a gente possa constituir uma consciência coletiva dentro do governo, na sociedade, de inclusão de gênero. No mundo do trabalho, o trabalho é feito por homens e para homens, os espaços de trabalho, e não as mulheres. E a maioria das mulheres estão... nós somos a maioria da população mundial, da população brasileira, da população do Rio Grande do Sul. E no governo do Estado, a maioria são mulheres. Prorrogadas até o meio-dia de segunda-feira, as inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras. As 9 mil vagas disponíveis são destinadas a estudantes de universidades federais. Além de desenvolver o inglês, o curso prepara para exames internacionais de certificação de fluência em língua inglesa. A falta de domínio do idioma dificultou o ingresso de estudantes no programa de intercâmbio do governo federal Ciências Sem Fronteiras. As inscrições devem ser feitas pela internet. Desde 1973, Nova Petrópolis promove, nesta época do ano, um intercâmbio de tradições. É o Festival Internacional do Folclore, um lugar em que artistas de todo o mundo apresentam sua cultura por meio de danças, música e artesanato. Nova Petrópolis, uma cidade gaúcha colonizada por alemães e que todos os anos se abre para o mundo. Nesta edição, o festival reúne 45 grupos folclóricos. São músicos e dançarinos de oito países, nove estados brasileiros e de cidades gaúchas. Em um só lugar, uma diversidade de culturas. O lema é a diversidade que nos une, né? Trazer o maior número de públicos diferentes, o maior número de culturas diferentes, para a gente conhecer e entender, entender por que eles são assim. Este grupo do Pará veio para a Serra Gaúcha para mostrar um pouco da dança e dos trajes típicos do estado. A gente quer mostrar o ritmo, né? Que a gente tem um ritmo bem diferente, bem gostoso. A gente quer convidar também o público para dançar, experimentar um pouquinho do nosso ritmo. Além das apresentações artísticas, os visitantes também encontram no local artesanato de diversos países, como Índia e Peru. Gostos, sons e cores que agradam aos turistas. Acabei de chegar, mas está muito lindo, muito maravilhoso mesmo. Maravilhados com o que nós estamos vendo. É muito diferente do nosso estado, da nossa região. O festival ocorre até domingo, ele vai até dia 10 de agosto, com apresentações em todos os dias. Durante a semana, começa às 11h30 e vai até às 3h, mais ou menos. E depois começa às 5h30 e vai até às 8h da noite, durante a semana. E durante o fim de semana, começa às 10h da manhã e vai até às 8h da noite. Cheio de apresentações e grupos diferentes. Tem a questão da gastronomia, artesanato. Vai ter muito bom o evento e está muito legal para todos os públicos. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações da tarde no TVE Notícias e depois o Jornal da TVE. Segunda edição, às 7h30 da noite. Voltamos na segunda-feira, meio-dia e 30. Até lá. Tchau, tchau.